Bandidos continuam fazendo vítimas através das redes sociais, é todo dia. O Instagram tem sido uma das plataformas preferidas deles. Os criminosos oferecem vantagens em supostas promoções. Sabe aquela que chega pra você, ganha um dia na pousada, ganha não sei o que, não sei o que. Pra isso você passa pra gente aqui suas informações pessoais, seu nome, CPF, e-mail. Nós vamos fazer aqui, ó, e pá pá pá. Quando você faz isso, sabe o que eles fazem? Eles sequestram a sua página. Reportagem com o Luares Ferreira, na tela do Cidade. Talita, que trabalha como vendedora em uma loja de bolsas e calçados de Goiânia, ficou quase uma semana sem conseguir ter acesso à conta dela no Instagram. Ativa nas redes sociais, ela participa de grupos e páginas que organizam concursos de musas de clubes de futebol. Foi através de uma página falsa, criada em nome de um grande clube brasileiro, que ela caiu no golpe da falsa promoção. Tudo começou quando os criminosos enviaram no direct da Talita um link, oferecendo brindes e até ingressos para assistir a partidas de futebol. Eles vieram através de uma página do São Paulo, que eu seguia, falaram que eu tinha participado, que eu estava participando de um sorteio, né, que ia ganhar camiseta, entrada para o Morumbi, e que eu tinha que passar os dados, nome completo, data de nascimento e o meu e-mail. E você realmente segue uma página do São Paulo? Sim, eu segui a página. Nesse caso, a rede social da Talita não foi hackeada. Os bandidos utilizaram as informações fornecidas por ela, quando clicou no link e preencheu o formulário, como se estivesse fazendo cadastro para a promoção do clube de futebol. Golpes como esses têm sido muito comuns contra restaurantes, pizzarias e até programas de TVs. Os bandidos copiam fotos e informações de páginas originais, criam uma página muito parecida e começam a seguir os seguidores das páginas oficiais. Através de publicações feitas em stories, eles prometem brindes e promoções. Só que para participar dessas promoções, as vítimas precisam preencher os formulários. Esse comunicado, por exemplo, foi publicado por um grande restaurante de Goiânia, que teve as informações copiadas e utilizadas na aplicação de golpes. Através desses links, eles fazem vítimas, como a Talita. Se passando pela Talita, os criminosos entraram em contato com os seguidores dela, oferecendo vantagens num negócio parecido com pirâmide financeira. Essas conversas mostram os criminosos falando com os seguidores da Talita, como se fosse a vendedora. Nessa arte feita pelos bandidos, eles informam que se investisse 300 reais, o dinheiro se multiplicaria. Segundo a promessa feita pelos criminosos, quem fizer o investimento de 300 reais vai receber 1.100 reais. E se investisse 1.000 reais, teria 4.000 reais de volta. Um rendimento bastante sedutor. Pelo menos dois seguidores da Talita caíram no golpe. Um fez um depósito no valor de 300 reais e outro no valor de 500 reais. O depósito de 300 reais foi feito na conta de Juliana Bergamasco Maia. Já a transferência no valor de 500 reais foi feita na conta de Ana Flávia de Carvalho. Além de ficar impedida de acessar a conta no Instagram por quase uma semana, Talita diz que ainda foi acusada de aplicar golpes. Chegaram a achar que eu estava dando golpe e eu fiquei com mais medo ainda, porque do jeito que está o mundo hoje em dia. Eu fiquei com medo até de sair na rua, o povo querer me linchar. E Deus me livre. Mas você registrou ocorrência? Sim. Esse delegado, titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil, afirma que em muitos casos, as próprias vítimas é quem fornece as informações pessoais para os criminosos. Segundo ele, é preciso ter muito cuidado com os links enviados pelos bandidos através de redes sociais. Talita pediu ajuda ao Jefferson Feitosa, que é técnico e analista de segurança digital. Foi o Jefferson quem conseguiu recuperar o controle da conta da vendedora. Copa do Pix. Muitas vezes as pessoas entram em contato para você e falam assim, olha, estou com uma proposta boa aqui, deposite R$ 100, ganho R$ 500, ganho R$ 1.000. Não cai nisso, não existe. Não existe uma forma milagrosa de você estar ganhando dinheiro de forma alguma. De forma milagrosa de você ralar e trabalhar. Evitar estar compartilhando links, compartilhe para 10 pessoas e ganhe um prêmio, isso também não existe. Isso ajuda com fake news e também ajuda a você ser hackeado. Talita registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Cibernéticos e aguarda a investigação da Polícia Civil para saber quem invadiu a rede social dela. Passado o susto e ainda preocupada com a possibilidade de outros seguidores terem caído no golpe, a vendedora faz um alerta. Nossa, eu não clico em link nenhum, nunca mais.